Um acorde de milonga Pode acordar a quem sonha Do cinza do esquecimento A cor de quem o compõe Por isso o tom das auroras Pede um rubro que desata Nas cordas de um sol aberto Onde amanhã se dilata Um acorde de milonga Pode acordar a quem sente O tempo correndo em águas De um rio sem fuso nascente Por isso a vida é estar sangue Na correnteza das veias Bem mais que buscar sentido O infinito de areias Um acorde de milonga Pode acordar a quem pensa Que o futuro tem um posto De julgamento e sentença Por isso se algo me espera Não me promove o brilho Por isso a vida é estar sangue Na correnteza das veias Na correnteza das veias